Bom dia, começa agora o nosso programa Tudo Posta e o que é melhor? Trazendo assuntos interessantes, por quê? Para você ter qualidade de vida. Você gosta de frutas? E que tal conhecer o benefício das frutas no seu dia a dia para você realmente poder ter uma vida muito mais saudável? É isso que você vai aprender hoje durante o nosso programa. Na culinária, está de dar água na boca. Pensa só. Você gosta de brownie? Então, irresistível. Essa receitinha você tem que anotar para poder fazer nos próximos dias. E também vamos falar sobre organização de papéis. Isso mesmo. Não é só aquelas contas que vão chegando, papelzinho que você vai anotando. Como organizar tudo isso para o seu dia a dia ficar muito mais fácil e ter uma vida extremamente organizada? Hoje está aqui a Adriana Saad. Quanto tempo. Tudo bem? Bom dia. Prazer em te receber. Bom dia. Prazer é todo meu. E hoje a gente vai organizar o quê? A bagunça da papelada. A bagunça da papelada. Todo mundo tem uma gavetinha de bagunça de papel, ou uma caixa que as contas vão chegando, os papéis vão se espalhando pela casa. Ou então não tem nada. O papel fica aquela papelada mesmo espalhada. Isso que é pior. Isso que é pior. Ainda quando tem a caixa, ainda está meio caminho adado. Mas quando está tudo bagunçado, você vai ajudar a gente a organizar isso. Exatamente. De que forma, Adriana? Então, primeiro vamos falar dessa caixa ou dessa gaveta. Se você costuma espalhar muito os seus papéis, eu recomendo que você concentre tudo pelo menos em um lugar só. Eu acho que aí já é uns 20% de caminho andado. Se você não consegue todos os dias mexer na sua papelada, ou mesmo uma vez por semana, tenta a cada 15 dias, ou uma vez por mês, você tirar as coisas da sua caixinha ou da sua gaveta, essa gaveta de bagunça, e organizar as suas coisas. E vai ter que fazer, porque normalmente esses papéis são o quê? Contas para pagar, compromissos que você não pode ficar adiando e deixar lá para frente. Por quê? Porque a sua vida vai virar uma bagunça. Exato. Fora que se você esquece de pagar as suas contas, você corre o risco... De ficar sem luz. Exatamente. Ficar sem luz, pagar juros, que é uma coisa que ninguém gosta, né? Então, nossa, onde é que está aquela conta que eu tinha que pagar? Está lá no... Desestrutura o seu orçamento, o que diz respeito a contas. E papeladas importantes que você também tem que guardar, na hora que fala, olha, precisa daquela xerox da sua identidade. Onde está? No lugar. No lugar. Hoje a gente vai ver que as pessoas podem ficar no lugar. Nada melhor do que estar no lugar, porque aí não tem erro. Porque a pessoa já sabe onde é lugar, vai lá, pegou, achou, está tudo certo. Além do mais, Fula, a gente está chegando na época de imposto de renda. Verdade. E a gente tem que juntar muito papel para poder fazer a nossa declaração. Então, se as coisas estiverem no lugar, vai ficar bem mais fácil. Então, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo, assim, a gente tem algumas... Você não precisa de muitas coisas para poder fazer a sua organização. Pastas, assim, com elástico, são ótimas. Essa pastinha L. Qualquer tipo de pasta, assim. Eu gosto muito de cores também, porque eu acho que fica mais fácil a visualização. Então... Cores você separa para o departamento. Cores do material. Exatamente. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma pastinha daquilo que você já pagou. Então, você pode colocar aqui as suas contas pagas. Então, o pago é azul, gente. Pode fazer roxo, laranja, a cor que você tiver. O azul é bom, porque é sinal de que está tudo certo. Está no azul, não está no vermelho. Está no azul. E aí, você marca o mês e vai colocando as suas contas que você já pagou nessa pastinha. Então, olha aqui. Para quem está em casa, olha que ideia boa. Coloca lá, contas pagas, não é? Se você quiser, pode fazer uma só com as contas pagas e colocar todas. E colocar. Ou fazer mês a mês para ficar ainda mais organizado. Exatamente. Não é? Coloca numa pastinha e vai colocando todas as continhas pagas nessa pasta. Uma forma de você começar a se organizar também é, quando chegarem as contas para pagar, essa é melhor que você mantenha numa pastinha fechada, né? Com elástico. Para não escapar nenhuma. Para não escapar e para não perder. Então, olha aqui. Contas a pagar, mesmo sistema. Coloca o mês. Coloca o mês, exatamente. Agora, fundamental também para você manter as suas coisas organizadas é, chegou uma conta, abre. Abre a sua conta para ver e já coloca aqui nessa pastinha. Se você quiser, pega uma canetinha marca-texto, passa na data do vencimento. Porque isso aqui, olha, você já vai ficar mais ligada. Então, está aqui. O vencimento é dia 21, 22, 23. Não importa qual dia, você já está esperta porque você pode ir pegando, ainda que seja uma vez por semana, e vai quitando e passando para outra pastinha. Exatamente. Não é isso? Para organizar. Coloca na pastinha, pagou, vai para a próxima. É isso aí. E tem muita gente que anota hoje em dia as contas no computador, ou tablet, celular. Quem não tiver muito essa habilidade de fazer as contas no computador, enfim. Gente, uma agendinha de papel também é excelente. Com o velho caderninho. Com o velho caderninho. Anota lá, dia 22, conta, dia 15, condomínio, para você tentar não esquecer de pagar as suas contas, né? Partindo do princípio que teremos dinheiro todo mês naquele dia para pagar a conta e não pagar os juros, né? Exatamente, para não deixar a coisa acumular, não é isso? Exatamente. E aí, essa nossa caixinha da bagunça, ou gaveta da bagunça, nesse dia que você for fazer a sua organização, junta tudo, né? Está lá e você começa a separar por categoria. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma pasta de contas de casa. Então, a gente tem uma pasta dessa aqui, simplesinha. Você coloca uma etiqueta, né? Não é nada caro, nada trabalhoso. Anota aqui na sua etiqueta, contas da casa, por exemplo. Cola aqui na sua pasta. Então, aqui você sabe que estarão todas as suas contas. Sim. Um plastiquinho, uma coisa simples, ó. Uma folhinha de rosto, que você faz no computador. Faz no computador como a gente fez as outras, ó. Exatamente. Contas da casa, aí você vai separar por assunto. Contas da casa, as de luz, as de telefone. Exatamente. Não é isso? Cada uma você faz a sua... E assim por diante. Seu plastiquinho separado. Não é? Terminou, fez todos os seus pagamentos, vem aqui, arquiva. Coloca no arquivo. Coloca na sua pasta e guarda. E você pode fazer pastas desse tipo para várias coisas. Eu anotei aqui alguns exemplos do que a gente pode... Olha aqui. Para contas da casa, para o cartão de crédito, bancos e seguros, saúde, né? Assistência médica. Exames, receitas. Você pode colocar tudo nessa pasta. Os documentos dos imóveis, enfim. Tudo que você tiver, você vai fazer o mesmo sistema para cada assunto. Exatamente. Se você tiver muitas coisas dentro de uma mesma categoria, enfim, documentos de imóveis ou até coisas pessoais, lembranças, um cartão, qualquer coisa assim, se você precisar de uma caixa maior, você pode ter uma caixa de arquivo morto, que a gente chama. Hoje tem a venda em várias cores também, você pode fazer todas da mesma cor ou o que for assunto de casa, você faz uma pasta azul. Isso fica muito a seu critério. Escolha a seu critério. Porque o importante também é o visual da organização. Quando você vê que está tudo bem arrumado, bem organizado, tudo flui melhor e fica muito mais fácil. Principalmente porque você está sempre na correria e tal. Quando você precisa de um papel, é aquele dia que você fala assim, não sei onde está. Se estiver na pastinha, que já tem o nome lá, que já tem a categoria, que já tem o assunto, não tem como você ficar mais estressado ainda do que o problema que você já arrumou. E outra coisa, às vezes você está na rua e precisa de algum papel, você precisa de algum documento, enfim, você está precisando de alguma coisa. Tem alguém na sua casa, você liga e fala, filha, marido ou uma funcionária da sua casa, vai naquela pasta tal e pega para mim um papel. Se já estiver bonitinho na pasta, tudo organizado, realmente vai ficar muito mais fácil. Facilita a sua vida e a vida de quem vai te ajudar, não é verdade? Exatamente. Perfeito, Adriana. E olha, a vida organizada você ganha mais tempo para você mesma, tem qualidade de vida, vai poder fazer aquela receitinha do brownie que a gente vai dar hoje, né? Vai ter tempo para se cuidar, vai ter tempo para assistir o nosso programa aí de beleza, né? Com a vida organizada fica tudo mais fácil, não é isso? Obrigada, viu, Adriana? Obrigada a você pelo convite. Um prazer te receber. A gente faz um breve intervalo, volta já já com o nosso programa Tudo Possa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.